Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Boa noite. Pedro questiona Jesus, mas senhor, a sua primeira manifestação foi transformar a água em vinho. Só não estaria aí convidando o povo a beber. Aí Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, conheces a alegria de servir a um amigo? Ele lá queria, lindo isso, ele lá queria saber se o povo ia ficar falando dele. Ele estava preocupado, era com o noivo, que era amigo dele, que não podia faltar vinho na festa de casamento. Seria uma vergonha, né? Conheces, Pedro, a alegria de servir a um amigo. Minha amiga, então faça a nossa prédio. Amado Mestre Jesus, Senhor da vida, em primeiro lugar queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que tu nos estás oferecendo, para podermos estar contigo nesses momentos de estudo, nesses momentos de reflexão, onde reconhecendo ainda a nossa pequenez, temos o firme propósito, Senhor, de melhorarmos cada vez mais, para melhor te servir. Senhor Jesus, nos fortaleça para que possamos aprender a ser humildes, para que possamos aprender a ser justos e misericórdiosos. Que as nossas mentes, na noite de hoje, possam brilhar, mostrando-se receptiva aos teus ensinamentos, através dos nossos companheiros, que de uma forma amorosa, sempre estão nos ajudando a compreender a tua mensagem. Muito obrigado, Mestre Jesus. Fica conosco, Senhor, porque queremos sempre estar contigo, principalmente nesse mês, onde nós, cristãos, já compreendemos, Senhor, o significado do teu nascimento. Renovação e mudança, ajuda-nos, Senhor, para que possamos levar esse projeto adiante. Assim seja. Obrigada, minha amiga. Nós temos aqui ao nosso lado a nossa querida Cecília, que vai falar um pouco do Natal para a gente. E logo ao meu lado direito, a nossa querida Lúcia irá ler o poema do livro Antologia Mediúnica do Natal, Psicografia de Francisco Canto Xavier, Súplica do Natal pelo Espírito Aparecida. Mas no momento vamos ouvir o material que a nossa querida Cecília nos trouxe. Vamos lá falar um pouquinho de Natal? Só falar de Natal, neste momento, para todos nós aqui presentes, é uma coisa que pode ser considerada banal, porque nós estamos arrastados pelo movimento das lojas, do comércio, do ambiente. Então, nós somos arrastados por essa situação de consumismo, de presentes, de presentes para as pessoas. E, ao mesmo tempo, este evento também nos toca o coração. Nós despertamos com sentimentos diferentes, com vontade de ajudar, com vontade de perdoar, com vontade de colaborar com aqueles que têm menos, que estão sofrendo na matéria, e muitas vezes até espiritualmente. Então, esses sentimentos são todos misturados com esse redimuinho de vivência de Natal, de compra, de enfeite e tudo. E aí a gente pergunta, quem aqui já fez a sua árvore de Natal? Será que dá para levantar a mão? E quantos já fizeram o presépio? Pois é. Então, é sobre isso que a gente vai conversar. Porque, para nós entendermos realmente a importância do Natal, é preciso que a gente medite um pouco. Por exemplo, por que essa comemoração de Natal sempre, sempre acontece e sempre, sempre empolga? É só por causa do comércio? Não é, não. É alguma coisa maior que fica dentro da gente e que as pessoas querem externar. E mesmo porque é uma questão também que a espiritualidade envolve também a todos nessa época para que esse sentimento de caridade, de amor, ele realmente aflore, ele surja com mais força em cada um de nós. Então, mas por que isso? Se nós pensarmos bem, o que é o Natal? O Natal é o maior presente que Deus Pai, aquele que acompanha a humanidade desde o tempo dos hebreus, desde aquele esforço para entender o Deus único numa atmosfera totalmente adversa de politeísmo. Então, Deus que sempre guiou o seu povo para esse entendimento de Deus único, também, ele, por amor à humanidade, por sentir que a humanidade já poderia receber alguma coisa mais efetiva, ele, então, nos dá o maior presente, que é a vinda de Jesus. E nós temos que ver que esse evento é uma coisa, sim, incrível. Porque, se nós pensarmos direitinho, é a encarnação de um espírito crístico aqui na Terra. É Cristo, é um espírito crístico que é encarnado na Terra e que veio com uma missão. Nós estamos cansados de ouvir aqui com a nossa tia dizendo que nós refletimos os ensinamentos dos bons espíritos. Pois bem, Cristo reflete a bondade, o amor, todas as virtudes de Deus Pai. E, com Ele, nós também modificamos muita coisa. Porque, antigamente, só se chamava para Deus único, o Senhor e a fé, essas coisas todas. Mas, com a vinda do Cristo, nós passamos a chamar de Pai. Ele nos ensina que nós somos filhos de Deus. Nós estamos aqui com aquele filho que precisa crescer, desenvolver para chegar a uma plenitude que é justamente a dos espíritos puros. Passar por todas aquelas escalas que nós estudamos, espíritos de primeira classe, de segunda à terceira classe, segunda, primeira, até chegar a espírito puro. E também é uma força muito grande da espiritualidade em torno dessa época, porque a concretização natal foi a concretização do enunciado das palavras do profeta Isaías. Porque, no Antigo Testamento, o profeta Isaías, ele disse Então, essa vinda do mestre, do salvador, era esperada. Era esperada. E, com a aproximação da chegada dele, se dá uma série de outros fenômenos muito importantes. E, abençoados todos por Deus, seguindo uma sequência natural, todas dirigidas pela pléia de espíritos superiores que estavam administrando e ajudando esse evento. Então, essa parte de início, que nós chamamos Advento. A palavra Advento, o que ela quer dizer? Aparecimento. Advento, chegada de alguma coisa ou de alguém muito importante. Uma leve expectativa. Então, a palavra Advento quer dizer isso. E esses dias, essas semanas, que se aproximam do Natal, chama-se de Advento. Em outras seitas, em outras religiões, essa parte de Advento adquire outra fisionomia simbólica, quer dizer, não é o nosso caso. O Espiritismo, o que é que quer, no Advento, comungar com todos aqueles personagens importantes que estavam fazendo a preparação, que estavam ansiosos e com muita fé na chegada prometida do Messias. Então, era uma preparação em que incluía fé, esperança, alegria e paz. Mas, quais são os personagens principais do Advento? Isabel, Maria e José. Isabel, por quê? Porque ela trouxe, assim, o precursor, aquele que veio antes do Cristo ensinando e clamando ao povo para que ele se regenerasse, para que abrisse o coração, para que se tornasse digno da chegada do Mestre. Então, essa foi uma das coisas... A Isabel é portadora dessa entidade que foi João Batista, está entendendo? E isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 19. Por que fé? Por que esperança? Isabel era idosa e seu marido era Zacarias, também bastante idoso, sacerdote, não tinham filhos. E Zacarias, mesmo recebendo a informação, a palavra de um ente superior, que na Escritura é chamado de Anjo Gabriel, mesmo assim, ele duvidava, ele duvidou. Então, por isso, ele perdeu a voz, perdeu a fala, a comunicação, até o nascimento do filho de São João Batista, de João Batista. Então, depois, Isabel foi também, recebeu a presença de um anjo que falou para ela que ela seria... Aí, olha, eu não vou inventar a palavra, porque tem que se ler a palavra textual de Isabel. Então, Zacarias ficou aturdido com a notícia de que ele ia ser pai, com a idade tão avançada, e a mulher também. Mas o anjo explica, Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará à luz um filho, e você lhe porá o nome de João. Você terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. E não beberá vinho, nem bebida forte, mas será cheio do Espírito Santo. Aí, há uma interpretação. Esse cheio do Espírito Santo é que João Batista era um médium que recebia os espíritos elevados, encarregados de ajudar na chegada do mestre. E ele continuou, converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor. Irá diante dele do Espírito e virtude de Elias. Essa também é uma questão importante, porque o anjo declara formalmente que João era a reencarnação de Elias. Palavras textuais. Por isso é que eu fiz uma questão de ler, porque ninguém pode substituir e dar sinônimos para essas coisas. Pois bem, então Isabel ficou grávida. E quando ela já estava com seis meses, foi que Maria recebeu o anjo, que também é um espírito perfeitíssimo, que se deu o nome de anjo Gabriel. E com ele se inicia aquela primeira oração para Maria Santíssima, quando ele diz, quando o anjo diz, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Aí a gente fica refletindo a importância dessas palavras no momento que a gente reza, assim, decorado, de uma forma corrida, sem se lembrar de como elas foram ditas e em que momento precioso elas foram ditas, né? Então Maria também fica surpresa diante da mensagem, porque ela não conhecia homem, não conhecia o varão. Mas foi falado o que o anjo disse, Descerá sobre você o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo de que de você a de nascer será chamado Filho de Deus. E ele continua, Também Isabel, sua prima, concebeu um filho na velhice. E este é o sexto mês para aquela que era chamada de estéreo, porque para Deus nada é impossível. Aí nós temos a figura, assim, mais resplandecente do advento, que é Maria, na sua humildade, numa conjuntura totalmente diferente e que ela se coloca diante de Deus de uma maneira, assim, incrível. Ela diz, Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo sua palavra. Então, quando nós falamos que no advento se precisava de esperança, fé, alegria, porque tudo isso fazia parte da vida dessas três pessoas. Zacarias, a esperança, mas duvidando, precisava de fé. A Maria, naquela humildade imensa, na fé indiscutível que ela tinha. Então, essas três criaturas representam, no período que antecede o nascimento do Cristo, o advento, a vivência do advento, desses sentimentos que são importantíssimos, a fé, a esperança, a paz e a alegria. isso é uma parte, é uma questão histórica que está aí nos evangelhos para a gente ler, ouvir, meditar. Mas nós temos que trazer esse advento para nós, para o nosso momento atual. Nós estamos vivendo uma época que antecede o Natal. como é que nós estamos vivendo essa época? Só comprando presentes para dar para o colega, para o amigo, para as pessoas, só enfeitando a casa, só limpando a casa, só mandando arrumar para ficar mais bonita. Então, é esse o sentido do advento? Então, é preciso que, nesses dias que nós estamos vivendo, que a gente sinta realmente o que é o advento, que é a alegria de esperar. É o esperar com muito amor tudo aquilo que vai acontecer. Pelo conhecimento que eles tinham dentro da religiosidade, através do Espírito Superior, do Espírito Maior, que se intitulou Anjo Gabriel. Pois bem, gente, se vocês quiserem participar, podem participar, viu? Ao nascimento, nós temos, na época do nascimento, nós temos um outro grupo importante, que são os pastores, que Jesus nasceu num lugar, assim, muito simples, muito desprovido de qualquer conforto, de qualquer outra luz. Então, ele ficou num presépio. Aí eu pergunto, todo mundo sabe o que é um presépio? presépio é uma construção de madeira, palha, papel, é uma construção, assim, bem simples. É o presépio. E a manjedoura é o local onde se coloca comida para os animais. e foi ali que Jesus, Maria, recebeu Jesus. Ali, naquele lugar, assim, rural, estavam os pastores, tomando conta das suas ovelhas e etc. E eles receberam também uma visita muito importante, mas não foi só um, foi um grupo de espíritos superiores que, numa festa, numa profusão de luzes, comunicou para eles a chegada do Messias através das palavras Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Segundo Emmanuel, numa de, eu acho que é nesse livro aí, ele, ele reduziu isso, essa mensagem que seria uma proposta de amor, solidariedade e trabalho. Porque a maior, a maior dádiva que nós podíamos ter recebido foi a presença do Cristo aqui na terra. Foi a maior dádiva. Mas nós precisamos estar preparados para receber essa dádiva. Quando a gente dá o presente para uma pessoa, a gente quer que aquela pessoa fique alegre, que esteja receptiva, que veja naquele presente uma amorosidade muito grande. Agora, imagina isso no plano espiritual envolvendo Deus, Jesus, Cristo e a criatura. É uma coisa assim, muito séria. Daí, porque a nossa preocupação, a nossa tônica dessa nossa conversa teria que ser nos preparar mesmo, nos preparar não só na nossa casa, nos nossos enfeites, mas nós nos preparar mesmo o coração cheio de fé, cheio de esperanças, esperança como? Esperança do nosso, a nossa melhoria, de nós aproveitarmos cada vez mais a dádiva maior de Deus. porque com isso Jesus mudou o rumo da humanidade. A humanidade toda inteira sofreu a influência das suas palavras, dos seus santos ensinamentos. E aí nós temos uma outra questão que a gente fica falando nos evangelhos, tudo bem, mas a carta viva, a boa nova viva foi Jesus. Ele foi o reflexo de todas as virtudes do Pai, do Pai eterno. Então, a boa nova é Jesus Cristo. Ele é realmente o grande presente, ele é a boa nova, está entendendo? Porque os evangelhos, Lucas, Mateus, João, todos esses, eles são biógrafos, eles escreveram o que eles ouviram. Então, daí, nós aumentarmos a nossa confiança, a nossa fé nesse presente maravilhoso que foi a vinda do Cristo proporcionado por Deus Pai que nunca nos abandonou. Dizê-lhe, bem, alguma coisa. Coisa linda, né, gente? A nossa Cecília, ela preparou com tanto carinho, foi construindo, né? E aí, vamos aqui para o nosso poema. Súplica do Natal. Amado Jesus, na excelsa manjedoura que te esconde a glória sublime, ouve nossa oração. ajuda-nos a procurar a simplicidade que nos reúne ao teu amor. Auxilia-nos a renascer dentro de nós mesmos, buscando em ti a força para sermos em teu nome irmãos uns dos outros. Mestre do eterno bem, sustenta as nossas almas a fim de que a alegria de servir e ajudar nos ilumine a senda não somente na luz do teu santo Natal, mas em todos os dias, aqui, agora e sempre. Aparecida. Lindo, né, gente? Fica aqui a nossa gratidão à nossa querida Cecília, à nossa querida Lúcia, que não é a Nara. E vamos um pouquinho para o livro dos espíritos e desejando aí o nosso feliz Natal, né, gente? Obrigada, meu amor. Eu? Vamos um pouquinho para o livro dos espíritos? Amados, nós estamos no livro segundo, capítulo 5, considerações sobre a pluralidade das existências. Bora um pouquinho? Uma circunstância digna de nota é que não foi apenas neste livro que os espíritos a ensinaram nos últimos tempos. já antes já antes da sua publicação foram obtidas numerosas comunicações da mesma natureza em vários países e que se multiplicaram depois consideravelmente. Talvez fosse o caso aqui de examinarmos porque nem todos os espíritos parecem de acordo sobre este ponto. Voltaremos a ele mais tarde porque quando a gente nós que estamos fazendo a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo no nosso Evangelho no Lar a gente está estudando exatamente isso. Lá na introdução o professor Allan Kardec explicando quando a gente diz assim gente o professor Allan Kardec ele não usou um médium ele ouviu mais de mil médiums o que quer dizer que ele participou de mais de mil reuniões? Não é porque ele tinha correspondentes em vários lugares e isso por isso que ele disse que a revista Espírita era uma tribuna livre então quando tinha mensagens os correspondentes mandavam e outra coisa como o fenômeno mediúnico não era não tem nacionalidade ou seja não foi especificamente da França o Espiritismo surgiu em todos os pontos os fenômenos estouraram em todos os pontos e mandavam-se essas histórias para onde? O professor Allan Kardec então aí ele foi recolhendo e nesse material de recolher e fazendo a ciência da comparação o que que ele percebeu? que o tema central era o mesmo o tema central era o mesmo então ele percebia que existia uma força maior coordenando tudo isso entendeste? agora ele diz por que que como ele pergunta aqui ó talvez fosse o caso aqui de examinarmos porque nem todos os espíritos parecem de acordo sobre este ponto sobre um determinado ponto da reencarnação então presta atenção que a gente tem que entender o fato de ser um espírito isso garante que ele saiba tudo? não espírito temos de vários níveis morais e intelectuais da mesma forma que a gente tem encarnado a gente tem desencarnado entendeste? então depende com quem você está falando se for um espírito que ignora ele não vai saber responder e se for um pseudo-sábio ele vai te responder porque ele não tem nenhum comprometimento com a verdade o comprometimento dele é com a vaidade ele tem que responder ele tem que dizer que sabe todo pseudo-sábio é assim o comprometimento dele não é com a verdade é com a vaidade então é raro a pessoa que você faz uma pergunta e se ela não souber ela te responde não sei é raro as pessoas sempre querem dar uma resposta por mais que seja é raro por quê? porque não tem comprometimento com a verdade examinemos a questão de outro ponto de vista fazendo a abstração de qualquer intervenção dos espíritos deixemos-nos de lado por um instante então vamos falar agora dos espíritos suponhamos que esta teoria nada tem a ver com eles suponhamos mesmo que jamais se tenha cogitado de espíritos coloquemos-nos momentaneamente no terreno neutro admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses a saber a da pluralidade e da unicidade da existência corpórea e vejamos para que lado nos levam a razão e o nosso próprio interesse então o professor Allan Kardec diz assim vamos pensar agora isso é típico de um bom pedagogo vamos refletir e lembra que ele aqui era discípulo de pestalose ele convida o outro a pensar ele não enfia conteúdo ele desenvolve a partir daquilo que você sabe entende olha lá algumas pessoas repelem repelem empurram não querem saber a ideia da reencarnação pelo simples motivo de que ela não lhes convém dizendo que já lhes basta uma existência e que não desejariam recomeçar a outra semelhante então tem pessoas que negam simplesmente porque não quer eu conversando com a mamãe a manhinha manhinha e o papai viveram igual aquela música de Leonardo Leonardo entre tapas e beijos mas foram mais de 60 anos de casamento mas aí eu dizia assim manhinha você sossega com o papai senão vocês vão reencarnar de novo com marido e mulher eu queria levar a mamãe a loucura era falar isso de jeito nenhum eu não quero hoje ela morre de saudade dele que ele já voltou para a pátria para a pátria espiritual então tem pessoas que negam simplesmente porque não aceitam a ideia de ter que voltar conhecemos algumas pessoas que se enfurecem a simples ideia de voltarem à terra perguntar-lhes emos apenas se imaginam que Deus lhes devia ter pedido a opinião ou consultado seus gostos para regular o universo por acaso Deus me perguntou ô Lourdes você dá licença Lourdes eu estou pensando aqui o que você acha da gente construir a reencarnação imagina Deus consultando aí é para acabar as leis já existem e nós temos que nos submeter a ela ora de duas uma ou a reencarnação existe ou não existe se existe por mais que sejam contrários por ela terão que sofrê-la pois Deus não lhes pedirá permissão para isso então se nós temos um número de pessoas aqui no nosso planeta que diz eu não acredito na reencarnação vai mudar alguma coisa não é Valquira não vai mudar nada o caboclo e a caboclo está reencarnando há milênios e o pior de estar reencarnando é estar repetindo os mesmos erros que nem nós é como se ouvíssemos um doente a dizer já sofri bastante hoje não quero sofrer mais amanhã é possível qualquer que seja o seu mau humor não terá por isso que sofrer menos amanhã nem nos dias seguintes até que esteja o que? curando está lá doente se doente se vem de dor hoje ele diz olha hoje está doente mas amanhã não quero mais sofrer não chega tem como? não tem portanto se tiverem de reviver corporalmente tornarão a viver reencarnarão de nada lhes adiantará se rebelarem quais crianças que não querem ir à escola ou condenados para a prisão pois terão de passar por isso objeções como estas são poeris demais para merecerem um exame mais sério você tem uma coisa mais séria para discutir diremos entretanto a essas pessoas que se tranquilizem que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível como julgam que se a houvesse estudado a fundo não estariam tão assustados saberiam que as condições dessa nova existência só depende o que? delas diz assim gente hoje eu recebi a gente recebe muitas mensagens de pessoas fora do estado e hoje eu recebi algumas e uma em particular me chamou a atenção a irmã disse assim tia querida elas estão lindas quando me chamam de tia a senhora não me conhece mas eu me conheço e estou estudando o livro vida e sexo de Emmanuel e de repente me deparei com muitos erros que eu cometi e agora tia tem jeito né então o que que a gente aprende em espiritismo o que eu fiz no passado eu posso mudar não já foi já deu mas o nosso senhor Jesus Cristo nos falou que o amor cobre a multidão de pecados então ele está dizendo todos nós temos um passado que nos condena se não foi nessa a do passado mas tia por que que você fala isso porque nós somos terrícolas só o fato de nós sermos terrícolas isso já mostra o nosso passado isso já mostra o nosso currículo entende eu sou um terrícola eu sou um espírito que estou aqui espiando e estou passando por provas eu sou um espírito em processo de burilamento se eu fosse um espírito decente eu já estaria em sírios então nenhum de nós aqui temos qualquer moral para falar de A, B ou C não temos se eu criticar alguém que é um assassino hoje está passando no jornal o cidadão fez isso eu vou lá criticar meu telhado é de vidro eu já fiz e posso ter feito até pior eu não faço hoje mas meu passado está lá registrado então eu não tenho como mexer no passado mas quais informações que nós temos hoje até porque eu pego o que eu sei hoje para julgar o passado isso é um absurdo eu não posso fazer isso porque o que eu fiz há 10, 15 anos atrás eu não sabia o que eu sei hoje agora sabendo o que eu sei hoje e continuando fazendo o que eu fazia ontem isso sim me torna condenado entende? então as informações de hoje elas não estão para me punir elas estão para me libertar ela me dá recursos para que eu possa me aprimorar e corrigir e corrigir meus erros do passado não importa se eu fiz no passado o que importa é que hoje eu não quero mais fazer hoje eu não faço mais agora tenho uma responsabilidade o que eu estou fazendo hoje eu estou planejando o meu futuro então é isso que Kardec está dizendo aqui por que você está com tanto medo de reencarnar a tua reencarnação futura você está construindo ela com o que você está fazendo hoje exatamente isso está arrumando um monte de encrenca vai ser uma família complicada sabe aquele cidadão que você se envolveu que ele era casado que ele abandonou a esposa e os filhos você vai ter que se atacar com todo esse povo pensa você ter essa esposa que tem raiva de você porque você foi amante e de repente você reencarnar agora e ter ela como filha vai ser uma relação bem agradável não vai? não vai não não vai não como de lá a veinha não vai não isso já quer dizer o que? se hoje tu tem uma família complicada se tu tem uma relação difícil com a filha com o filho com o irmão isso já está falando do teu passado porque é impossível alguém olhar pra ti e sentir antipatia do nada não existe do nada é do tudo já aconteceu por isso essa essa antipatia então eu hoje nós hoje temos a informação posso mexer no passado? não mas posso pegar o meu passado para fazer uma avaliação e dizer hoje eu não faço mais posso construir o futuro? posso com o meu presente com o que eu estou fazendo hoje quanto mais eu faço pessoas sofrer o meu futuro será também de muito sofrimento isso é matemática dois e dois é igual a quatro quer ver a matemática de Jesus? quem com ferro fere com ferro será ferido agora tendo essa informação do nosso senhor Jesus Cristo por que que eu continuo ferindo pessoas? o que que eu tenho que me preocupar? não é de ser vítima eu tenho que me preocupar muito é quando eu sou o algóis ser vítima maravilha não sou eu que estou sujando as mãos ser o algóis eu estou sujando as mãos ser a vítima eu estou tendo a oportunidade de compreender e perdoar o algóis não ficou claro? então professor não cadê de mim pra que tu foi preocupado? o que que é isso? a nova existência só depende dela dessas pessoas de nós existência que será feliz ou infeliz segundo o que tiverem feito neste mundo e aí ele grifou que desde agora poderão elevar-se tão alto que não precisarão mais temer nova queda no lamaçal é questão de escolha então o que que eu sei o que é evoluir é ser o servo quem disse isso? Jesus se tu quiseres ser o maior de todos seja o servo de todos seja aquele que está servindo porque quem está servindo além de estar no movimento de trabalho essa pessoa está em luta está no bom combate ela está combatendo o que gente? a vaidade o orgulho servir ser servo me proporciona exercitar a vaidade matar esse cão que tem me atrapalhado há milênios me ajuda a trabalhar o egoísmo e aí manda a vaidade o orgulho por que que eu não quero ser servo? por pura vaidade eu me sinto menor por conta do orgulho e por conta do egoísmo exatamente Odila ele se vestiu de escravo e foi lavar os pés dos discípulos e em que momento que ele fez isso? exatamente no momento que os discípulos estavam discutindo entre eles quem seria o maior entre os doze e ele ali discutindo Jesus olhando imagina isso e aí Jesus sai pra lavar os pés então é tão bonitinho ver aquilo não é não essa função era dada aos escravos menores aquele que sabia pior 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 tipo de escravo o escravo mais relé que assim era tratado esse vai lavar aos pés porque tinha asfalto naquela época tinha asfalto quando você fala em deserto lá é pedregulho pedra terra então o povo chegava chegava com os pés tinha sapatinho fechado botinha comeinha não era o que aquelas sandalinhas abertas romanas lembra então o pé do povo chegava o que empoeirado e aí tinha escravos específicos para lavar os pés e o Cristo Jesus fez isso lavou os pés entendeu então a nossa luta o nosso bom combate ele é íntimo eu não tenho que me preocupar com a minha próxima reencarnação eu tenho que me ocupar com o que eu estou fazendo hoje porque isso vai dizer do meu futuro isso vai me falar da minha próxima reencarnação e não só da próxima do meu amanhã do meu amanhã então seja aquele que serve seja aquele que trabalha seja aquele que ajuda seja aquele que pensa no outro antes de pensar em si tia como é que é isso pensar no outro antes de pensar em ti por mais que esteja te doendo abra mão não pela pessoa pelo Cristo que reflexão gostosa né gente tivemos a nossa Cecília trazendo aí um texto para refletir do Natal nossa irmã Nara com o poema da Aparecida né a nossa querida Cecília utilizou o livro Maria Mãe de Jesus coordenado pelo Edson Carneiro tem material aqui do Francisco Cândido Xavier e da Ivone e Humberto de Campos tem muita coisa de Humberto de Campos coisa maravilhosa pode dar um aditivo posso pode tem direito aditivo é que o nome Maria em hebraico é Miriam e a tradução como toda palavra hebraica pode ter várias traduções o dela é sublime seria a tradução de Maria lá em hebraico seria sublime ou escolhida do senhor seria esses dois bons muito bem muito bem gente foi bom o nosso estudo olha nós vamos entrar em recesso né é aqui nessa instituição nós retornaremos em fevereiro então o canal ele vai ele ele eu fico preocupada em passar janeiro inteiro então eu vou arrumar um jeito para que a gente possa gravar em janeiro o livro dos espíritos e o missionário se nos autorizarem na instituição eu venho para a instituição se não a gente faz em outro local porque nós não temos tempo né hoje né como diz o nosso Emmanuel hoje quando eu escuto isso chega a me dar um um chiquitique aqui dentro de mim né um ciricutico como diz né então nós voltaremos as gravações sim na primeira semana de janeiro se Deus assim nos permitir antes de orarmos em agradecimento vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos vamos aos destaques da tia esse cheio do Espírito Santo é que João Batista era um médium que recebia os espíritos elevados encarregados de ajudar na chegada do mestre que o anjo declara formalmente que João era a reencarnação de Elias a vivência do advento desses sentimentos que são importantíssimos a fé a esperança a paz e a alegria mas nós temos que trazer esse advento para nós para o nosso momento atual a carta viva a boa nova viva foi Jesus ele foi o reflexo de todas as virtudes do pai a boa nova é Jesus Cristo ele é realmente o grande presente o fato de ser um espírito isso garante que ele saiba tudo? não espírito temos de vários níveis morais e intelectuais da mesma forma que a gente tem encarnado a gente tem desencarnado se for um espírito que ignora ele não vai saber responder se for um pseudo sábio ele vai te responder porque ele não tem nenhum comprometimento com a verdade todo pseudo sábio é assim o comprometimento dele não é com a verdade é com a vaidade o que eu fiz no passado eu posso mudar? não mas o nosso senhor Jesus Cristo nos falou que o amor cobre a multidão de pecados então ele está dizendo todos nós temos um passado que nos condena porque nós somos terrícolas só o fato de nós sermos terrícolas isso já mostra o nosso passado eu sou terrícola eu sou um espírito que estou aqui espiando e estou passando por provas eu sou um espírito em processo de burilamento não tenho como mexer no passado eu pego o que eu sei hoje para julgar o passado isso é o absurdo eu não posso fazer isso porque o que eu fiz há 10 15 anos atrás eu não sabia o que eu sei hoje agora sabendo o que eu sei hoje e continuando fazendo o que eu fazia ontem isso sim me torna condenada então as informações de hoje elas não estão para me punir elas estão para me libertar ela me dá recursos para que eu possa me aprimorar e corrigir meus erros do passado não importa se eu fiz no passado o que importa é que hoje eu não quero mais fazer agora tenho uma responsabilidade o que eu estou fazendo hoje eu estou planejando o meu futuro a tua reencarnação futura você está construindo ela com o que você está fazendo hoje se hoje você tem uma família complicada se você tem uma relação difícil com a filha com o filho com o irmão isso já está falando do teu passado porque é impossível alguém olhar para ti e sentir antipatia do nada não existe do nada é do tudo já aconteceu por isso essa essa antipatia posso mexer no passado não mas posso pegar o meu passado para fazer uma avaliação e dizer hoje eu não faço mais posso construir o futuro posso com o meu presente quanto mais eu faço pessoas sofrerem o meu futuro será também de muito sofrimento o que eu tenho que me preocupar não é de ser vítima eu tenho que me preocupar muito é quando eu sou o algóis então a nossa luta o nosso bom combate ele é íntimo eu não tenho que me preocupar com a minha próxima reencarnação eu tenho que me ocupar com o que eu estou fazendo hoje porque isso vai dizer do meu futuro isso vai me falar da minha próxima reencarnação e não só da próxima do meu amanhã do meu amanhã então seja aquele que serve seja aquele que trabalha seja aquele que ajuda seja aquele que pensa no outro antes de pensar em si tia como é que é isso pensar no outro antes de pensar em ti por mais que esteja te doendo abra a mão não pela pessoa pelo Cristo assim concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso mestre Jesus por mais este momento de aprendizado vamos orar agradecemos a Deus nosso pai por mais um ano por mais um período de estudo agradecemos a Deus por essa família EOS que tem crescido muitos irmãos se unindo isso muito nos alegra agradecemos a Jesus o amor de nossa vida o nosso mestre por excelência que nos conduz e que tem conduzido a todos nós e aos nossos amigos espirituais esses irmãos incansáveis que conduzem que nos inspiram que nos amparam e se Deus a nos permitir até o nosso próximo que nos amparam e nos amparam Amém.